Você é tipada com todo mundo, né? Eu sou a grande galã do BBB20. E acredito que já me chamaram umas cinco vezes, semana passada, ligaram pra assessoria, pedindo de todo jeito pra eu ser deputada. Seria? Então, eu... Começa com então, é que iria. Não, é assim, quando eu era pequena eu queria, eu falava, quando eu queria ser você prefeita, você política, você... Porque eu sempre quis, eu sempre... Posso falar tudo de mim, mas que eu sou uma pessoa honesta. E eu sempre quis fazer o certo. Só que como eu vou gastar tanta energia da minha vida, que é muita energia, lutando contra a maré, sabe, segurando um rodo no meio de uma onda gigante. Mas eu escolho, sabe, eu quero tentar falar sobre política, assim, de constituição, o que é um poder executivo, judiciário, falar um pouco sobre política nesse sentido, assim, de lei mesmo. Porque as pessoas não sabem, o nosso governo não fornece essa informação, porque é pão e circo mesmo, quanto mais burro, melhor, menos conhecimento, melhor, que você vai votar errado. Então, quando falar a redução da maioridade penal, isso não acontece assim, porque é uma cláusula pétrea, tem que mudar a constituição, as pessoas não sabem, porque foram tirados esse conhecimento. Porque direito tem que ser uma matéria básica desde a primeira série. As pessoas precisam saber sobre os seus direitos e obrigações. Direito de economia e política, né? Ensinar a pensar, questionar. Por quê? Eu sempre fui questionadora, mas tem gente que não questiona. O meu ensinar, eu aprendo muito com Thales, mas são coisas que eu ensino para ele. Por quê? Sabe, questionar tudo? Questiona. Porque você aprende, você sabe por que não. E é uma coisa, assim, que eu quero ensinar para os meus seguidores, através das minhas redes, que eu gosto de falar, e também votar certo, né, Lucas? Porque esse é o grande problema. Fala, fala, fala há quatro anos e chega... E a gente tem a impressão de que votar é sempre aquela coisa, presidente e governador, mas na altura... Aquele primeiro voto é a lei do deputado, é, tudo tem uma ligação. É super importante. Tudo tem uma importância. O senador e o deputado federal, ele é tanto quanto ou até mais importante que o presidente. Porque o presidente não manda sozinho. Na verdade, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. Em algum momento, eles se encontram, mas são independentes. Então, não existe um presidente que querendo fechar o... Nunca vai fechar o STF. Existe, existe, né? Mas se conseguir outro... Isso não vai acontecer. E o brasileiro deveria ter tanto orgulho do nosso STF, porque nós vivíamos numa ditadura militar, onde não existia democracia. E essa democracia foi criada em 1988, com a nossa Constituição, que é novinha, tem 32 anos, não sei fazer quanto, mas deve ser isso, que, gente, é um bebê. É, é muito nova. E aí, uma pessoa vem, várias pessoas, vão para a rua querendo fechar o STF. O STF serve para quê, Lucas? Para ele garantir que a Constituição seja seguida. Meu Deus, olha que órgão supremo. E ele é supremo e soberano. Então, se o presidente ou alguém está falando coisas que vão de desencontro da Constituição, eles falam, não, a Constituição não permite. Então, você está entendendo a importância para nós, brasileiros, o que é esse órgão? E aí, eu vejo milhares de brasileiros indo para a rua querendo fechar isso. E aí, você quer voltar o quê? Para uma ditadura? As pessoas sabem o que é a ditadura? O que eu vi recentemente, que eu fiquei em choque, foi, tipo assim, gente que eu... Uma galera que eu até... Alguns eu até seguia, outros eu conheço, um de podcast, um de TV, um de não sei o quê, achando o cúmulo, chamando de censura, porque derrubaram o canal lá, estão querendo tirar algumas coisas do presidente por disseminar fake news, que estão resultando em mortes, e falando, não, porque isso é censura, independente dele falar merda, ele tem o direito de falar. Porra, a partir do momento que o direito de falar dele está interferindo na nossa vida, tem mais que cortar e foda-se se ele tem que falar. Demorou, né? Demorou. E por isso que, talvez não, tenho certeza, que se todos os brasileiros soubessem a importância que é, porque foi uma conquista do povo brasileiro, que eu tenho muito orgulho, eu amo essa brasileira, em 88, o Ministério Público, que é um órgão muito importante no judiciário, o advogado tem um papel efetivo mesmo, porque antes o advogado era só fantoche, sabe? Não servia para nada, só ficava ali. Quando eu vejo um advogado indo para a rua e falando, vamos fechar o STF, me dói, porque ele não estudou, ele não leu a Constituição. Eu acho que assim, qualquer outra pessoa, eu vejo e falo, poxa, né? Mas quando eu vejo uma advogada que estudou cinco anos, que sabe o que é o STF, e a pessoa ir de desencontro, porque uma coisa, são pessoas que estão no STF, uma coisa é o STF. E assim, porque as pessoas são falhas, opiniões, às vezes estão erradas. Isso lá é um órgão colegiado, são vários juízes, ministros, que é juiz, desembargador e ministro. Lá são ministros. São vários ministros, e às vezes ele dá uma opinião errada, mas isso não quer dizer que você tem que fechar esse órgão que protege a nossa carta magna, que é a Constituição, que ela deve ser seguida. E na Constituição prevê, por exemplo, educação para todas as pessoas, moradia, direitos básicos de um cidadão, direitos e garantias fundamentais. Quem está me assistindo agora e tiver vontade de estudar um pouquinho sobre isso, leia o artigo 5º da Constituição, ele é gigante. Lá estão nossos direitos fundamentais, nossas garantias. Tchau, 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 tchau.